Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia! Andressa Uraque surpreende com declaração ousada sobre Janja. Andressa Uraque, influenciadora e produtora de conteúdo adulto conhecida por suas polêmicas, voltou a sacudir a internet com um comentário inusitado e cheio de personalidade sobre a primeira dama, Rosângela Silva, mais conhecida como Janja. Sem papas na língua, Andressa fez uma declaração que deixou todos de queixo caído, misturando humor, elogios e sua marca registrada, a ousadia. Tudo aconteceu quando a musa foi abordada por um repórter da equipe de Luiz Bate, da Record TV. A pergunta era simples, mas provocativa. Quem você prefere, Janja ou Lula? Sem hesitar, Andressa soltou. Janja, não tenho nada contra ela. Acho ela até muito bonita. Até pegaria Janja. Estou brincando. Completou, caindo na gargalhada. Mas não parou por aí. A influenciadora também comentou sobre a recente polêmica em que Janja, em inglês, xingou o bilionário Elon Musk durante o G20, logo após o empresário ser anunciado para integrar a equipe de governo do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobre o episódio, Andressa foi direta. Não tenho nada contra ela. Acho que está desempenhando um papel fundamental ao lado do Lula. É claro que algumas declarações dela são polêmicas. Mas, na minha opinião, todos têm o direito de expressar o que pensam, e essas opiniões devem ser respeitadas. O Aqui Tem Notícia entende que a repercussão do comentário da influenciadora, como sempre, depende da interpretação e do contexto. Para alguns, foi uma maneira descontraída de expressar sua opinião. Para outros, pode soar como uma tentativa de provocar polêmica. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.